Não, rapaz, vocês estão fora! Olha! Nossa! Que doido! Olha isso! Bicha lá, o cara tá chegando já, mano. Ah, ah! É gol! Caramba! Cheguei, cheguei, cheguei! O cara entrou na rapa! O cara tem um passo com o Breno Lopes, o cara tem um passo com o Breno Lopes, então, ó, faz esse golaço! Ah, foi o tempo de eu ir no banheiro, já deu o Breno Lopes aqui, se ajeitamos pra sentar. Já um gol, para, pelo amor de Deus! Lá ele, lá ele! Sentamos aqui, no sofá, pra secar o Palmeiras, em 30 segundos, eles acabam... Olha, olha o passo com o cara do Flávio Lopes, olha o passo com o cara deu, olha isso, mano! Ah, o cara deu um passo com o Flávio Lopes, porra, mano! Ele pegou bem também, ó! Né? Faz tempo que não saiu um golzinho na abertura do canal, né? O goleirinho de que tá com a mão mole também, mas ele chegou, por que que a bola bateu na mão dele e entrou pro gol? É, porque... Porque ele vai mais firme! Mas se vai mais firme aqui, ó! Mas e a pegada? E a força? E a força lá? Não deu tempo de... Não deu nem tempo de fazer a abertura, é isso! Hoje estamos aqui unidos, domingão, de tarde, de luto, 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 luto! E aí eles daram uma secada no Palmeiras, você ia falar, ó! Hoje o Cristian vai ganhar, é bom! Que eu roubo o Corinthians! De distancinha! E não deixe o Palmeiras chegar, que provavelmente vai disputar o título aí! Aí os caras com 30 segundos já fazem 1x0! Ah, pelo amor de Deus, cara! Aí acaba! Hoje não teve nem a abertura, essa é a verdade! Pelo amor de Deus, hein, cara! Cara, não é que entregar na abertura é um passo! Pô, ele vai ter que tirar a bola! Que isso, cara! Ah! Nossa! Mas também o cara deixa ele carregar a bola e ninguém chega marcando nada! Olha o goleirão bravo já! O goleirão saiu e falou, vocês tomeram uma feijoada? Vocês vieram hoje? Vocês vieram hoje e comeram uma feijoada? A feijadinha me matou, hein, mano! Ah, mas se não vai a feijadinha, não vai no gol, viu, tio? Se não vai a feijadinha, vai no gol também, viu, cara? Eu acho que ele triscou na bola também! Não, 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 senão era a caixa! Mas é isso, não! Pô, o Palmeiras rouba a bola, é muito rápido na ataque! O chão já passou dois, ó! Nossa, que ela tá nem aí, não! Tá chutando, tá? Não, 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 não! Sério, não! Já pensei que ia ser assim! Olha o goleiro, o goleiro já deitou no chão ali, meu Deus, meu Deus! Me ajuda, é hoje! É hoje! Ó! Ah, você veio lá! Olha! Ó! Passou perto! Passou perto! Cinco minutos de jogo, ele já bombardeado até chegar pro goleiro, tá parecendo o Hugo! Não, não, não! Ele caiu no chão, olhou pro céu aqui e falou, Senhor, me ajude! Senhor, me ilumina! O Hugo foi assim, hoje! O problema não é você, goleiro! O problema é o frontal ali que deixa os caras chegarem pra chutar de toda hora! É, 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 é! É, 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 é! Porque você não parou a bola, ficou o cara que tá no chão! Pumba! Olha! Caraca! Ia ser um golaço, tá? Ia ser um golaço, tá? Caraca! Porque a bola foi no ângulo, mano! Foi pra ter de pau? Olha, olha! Lindo isso, mano! Tá, olha! Mano, o Everton, o gol, porra! Lembrou o Shailo naquele que ele fez o golaço logo quando empata ali, né? Na terceira planística, ó! Só um pouquinho mais pra um, só um tiquinho pra cá, não sei se ele pegava não, velho! Se ele dá aquela escorregada na hora do impulso, não pega não! Oxi! Olha lá! Justa! Oxi! Ele queria empurrar o Everton pra dentro do quê? Aí foi tipo... O Everton é meio fã na área, é meio fã na área. O Everton foi tipo futebol americano, né? Quando um tenta ir pra frente, o outro... Ah, é lógico! O cara foi tentando empurrar com bola e tudo pra dentro do gol, ele empurrou! Não! Mas o Everton tem muito isso até na saída de bola, tem essa maneira de empurrar com os caras, né? Ele tem muito disso! Mas ele foi ligado! Ah! O cara tá livre pra acusar! Você não vai pra cima? Ah! Passou, não! Tocou! Ah! Sobrou! Ah! Vai tomar banho! Oh, de Deus! Parece gol de videogame, parece jogadinha idiota, os caras não estão nem comemorando. Parece que você... Oh, Marcos Rocha! não é Marcos Rocha! Aí, valeu! Daqui a pouco nós fazemos outro... Porra, 14 minutos, já 2x0, né? O cara vai... Mas não tem graça, os caras vão encostar, vão disputar o título de novo, mano. Pela terceira vez, isso aí já está disputando mais. Não, mas aí agora... Mas aí ainda tá no começo... Tipo assim, ó, deixa eu te falar, o ano passado, eles engataram ali do meio pro final do segundo turno. Agora tá no começo do segundo turno, pô, o cara já colou no... E aí, joga contra um time que não dá trabalho nenhum, pô. Ah, vai esperar o que... A única coisa que eles têm pra fazer é que isso aí não tem mais nada. Ah, não, ó. Eles nem correm, é brincando, ó. Ó, passei ali, toquei ali. É, mas porque o time é muito bom e bem treinado, né, mano? Isso é a verdade. Então o outro é muito bom jogar bem nada. Você não pode deixar a bola passada. Não, não, vai parar. Aí você tá forçando. Mas o que acontece é que o Pato Lago já... Ele sabendo que o Marcos Rocha vai tocar a bola pra trás, ele já se posiciona, entendeu? O Marcos Rocha nem olha pra mim da área pra tocar. Não, a diferença é isso que a gente fala, ó. O Estevão pega a bola, o Marcos Rocha passa pra receber, certo? Que é a obrigação do lateral quando tá na jogada dessa passar pra ir pra linha de fundo. Na hora de cruzou, cruzou pra quem? Pra trás. Pra qual que é ele entrar e chupar. Na real, os caras voltam a jogar bem, mano. É, bem, né, não. Já é. Tem muito... Você acha que foi acaso as eliminações deles? Tipo assim, não que eles pegaram as otimistas do mesmo nível, né? Pra cima ali, jogando bem. Com certeza, se tivesse pegado o galo, eles ainda estavam na... Ah, tinha passado nas competições, entendeu? O problema é que eles pegaram... Mas, voltaram a jogar bem, jogar fácil. O time sempre foi bem treinado, essa é a verdade. não dá pra... Ah, vixi. Minuto, já é. Os caras abrindo. Ah, é? O que vai ver se o moleque vai fazer no mano a mano? Ele dá a luz. Foi pra dentro. O que o moleque vai fazer? Porra! Pelo amor de Deus, mano. É muito fácil. Eles... 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 Faz com que a gente ache que é fácil fazer as coisas. Aí, quando o seu time pega, ele não vai mais. É, isso é verdade, mano. Porra, olha aí. Cara, 17 minutos, são 3x0, mano. Vai ser uns 10x0. Se eles vão parar, eles vão parar. Porque eles só estão divulgando nisso. Teve a pausa da Trata FIFA e agora eles estão... Mas ele mudou um pouquinho com a sorte também, né? Mas foi pra cima. Mas ele pôs pra dentro. Só que é o seguinte, outra, tem que fazer porque se lá na frente eles precisarem que saiba de volta, os caras estão lá na frente. Entendeu? É isso. Agora eu vou falar pra você. Vou falar pra você. Vamos abrir a boca. Vamos falar a real. Esse moleque é o que se aproxima de mim. É, lógico. E a gente sabe, já era também pro Dorival ter escalado ele como estourado nos dois jogos, pô. É, é. Dorival fica aquela fesca é moleque, tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Faz igual a Espanha, mano. Coloca tudo pra jogar no mercado. Ele deu duas pedaladas, o cara já quase caiu, mano. Ele só cruzou porque ele sabe que tem um monte de cara bem na área também. Senão ele já zingava e deixava o cara ali no abraço, viu? Isso é louco, mano. É, fodeu. Pô, não tem como, cara. Mano, vai ser um 6x0, cara. Você olha assim... Porque ninguém vai querer. Olha só o time ganha de 3x0, o cara pressionando o goleiro, cara. É que a gente perde quem? É tudo dançado. Aí, ó. O cara tá sozinho errado. Mãe, que pelo amor de Deus. Aqui, ó. Sozinho aqui de novo. Nossa. Sorte que o goleiro defendeu. Sorte que o goleiro defendeu, mano. Porra. A cada 2 minutos é... A cada 2 minutos é um ataque para o Palmeiras. Clara. Tá? Não é um... Um acaso. É uma chance clara, gente. Ele foi palmeira. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Ele foi palmeira. Porque ele devia ter... Retribuiu com o Palmeiras. Deu pra ele. Fala. De volta que eu passo o gol. Três gols de Palmeiras. Um do Estevão é foda, hein, mano. Olha o dele aí, ó. Que isso. Brincadeira. Ele tava brincando, cara. Ele tava brincando. Não é que é embaçado, né? Tem uma finalização também de qualidade, né? Aquela bola que vem caindo. Não isola. Não isola, cara. Não isola. Dificilmente ele isola um chute. Pelo amor de Deus. Vai ser o moleque não, cara. Vai ser o moleque de pau, cara. Até ele vai defender. Não, mas caralho. Ele tem que estar pra pegar a velocidade ali, ó. Ah lá. Olha o rebote. Isolou. Não. O cara foi lá e tirou ainda. Salvou o cara. Ele tirou, mano, cara. Chutou pra fora. O cara isolou, Vitor. Não, mas lógico, cara. Ele não. Ali que ia ser um chute venenoso, pô. Ah lá. O cara chutou pra fora. Mas o cara tá dividindo. Aí ele faz um toque atrás. Patrícia de pau, ó. Tentou atravessar. Marcelo Eves. Escorrou pro meio. Ih, sobrou o toma. Caralho, de novo, mano. Não, ele chutou o de água, então tá, velho. Vamos ver se o Bombeiras vai contra-atacar. Tivesse chutado pelo menos no canto lá. Não, chutando no Eves. Então deve ficar fazendo o cruzamento. Esse cara, esse 11 aí é muito ruim, cara. Ouro, ouro. Ouro demais, mano. Olha, cara. Vamos lá no meio lá, ó. Mas também não. O Mr. Confuia, ó. Toma o outro lá no meio, ó. Olha lá. Ah, velho. 4x0. Droma. 4x0. 4x0. Pelo amor de Deus, Cristiano, mano. E isso, mano? Ah, pára. Os caras estão indo atacando igual o louco. Sabe que os caras pegam a bola aí. Você não tem um ataque desse. Olha, a cagada do cara com a bola no pé lá. O cara entregou um monte de ataque. Nossa, aquele 11 aí. O que é isso? Ele pegou a bola, ó. Rapidão. O Cristiano errou em 3 segundos. O Palmeiras já estava entrando na área dos caras, já. Entendeu? Olha a velocidade para atacar isso que está 3x0. E hoje, eles chegaram com 4x0. Olha, os caras chegaram. Olha o mundo. Olha o outro. Abriu lá. 4, cara. Toma. 5. Olha lá. Aí o meu cara cortou aqui, ó. Toma. Tem conversa ali, mano. Pode ver, pô. Muito rápido. E vai todo mundo, cara. Para finalizar. Olha lá. 2, 3, 4, 5 caras do Palmeiras. Pode ser. Contra a 3, o Cristiano. Pode ser que está, tipo, no DNA dos caras atacar, mano. Coitado. O Cristiano voltou, assim, ó. Com pegada, indo para cima. Mas eu falei. Não adianta ir para cima, mano. Daqui a pouco vem um remédio deles, mano. A gente está vendo um possível impedimento aí. Acho que no primeiro passo que o Estevão deu. Não, nem o Estevão não. Não falava com o Lopes, eu acho. Mas não estava, não, pô. Não, acho que eu não disse. Ah, não é, não. Você é louco. Não tem nem como. Ele foi muito duro, mano. Porque eu não... Ele já devia ser parado. Não, ele já devia ser parado. Mas está zero, cara. Você vai segurar o cara para quê, mano? E essa falta aí para ser expulsa? Essa é a verdade, né, mano? Mexa, ele vai expulsar mesmo. Não tem como, mano. Não tem erro, né? Mas foi ruim, senhor. 4x0, cara. 4x0. O Everton estava ali na cobertura, né? Quando ele ia chegar. Mas o cara sabia. Olha o que você sabia, né? Burro, o jogador sabe. Fiz merda. Foi uma falta burra demais, cara. Rafael Veiga e Richard Hills. posicionados. Caixa. Do Veiga. Fiz olha para o Veiga. Veiga olha para a bola. Bateu de canhão. A ver Maria. Bolaço, cara. Não, isso aí tira as crianças da sala, cara. Pelo amor de Deus, mano. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Peste um desse, mano. Vai todo mundo. O cara faz um gol desse, cara. O goleiro nem se mexeu, mano. Não, pelo amor de Deus, mano. Mas olha, tira as crianças da sala. Olha isso. Ó, mas eu falei ainda, mano. Ele vai bater no canto do goleiro. Aham. O goleiro. O goleiro. A bola foi um buguete. O goleiro não se mexeu, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pelo amor de Deus, cara. O goleiro foi mexido. Você só vai mexer. Deixa eu só cumprimentar. O último comentário. O goleiro já tava olhando pra dentro do gol antes da bola entrar. Pode jogar no replay. O cara chutou o goleiro. Falou. Aí a bola passou. Tipo, eu vi, tá aqui. Para. Eu não vou tirar o mérito do... Não, o Rafael Degas. Ele chutou tirar o mérito do gol. Não, ele. Não, eu não vou tirar o mérito. Ele chutou no gol e bonito. Mas eu quero fazer uma pergunta. O cara botava barreira. E fica na barreira. Aí ele fica... Que goleiro é esse? Cara, ele não foi meio inocente. Já fez ele ficar no canto que não dá barreira? Ele deixou a greve. O Rafael Degas. O Rafael olhou e falou, Ah, você deve ligar a virar comigo. O goleiro achou que ele não ia acertar. Eu falei, ele deixou o canto meio que aberto. Aí o Vê não erra, né, velho? O Vê não erra. Mas ele poderia ter ficado ligeiro pra pular. Mas foi um golaço, mano. O gol foi bonito por isso. Porque ele nem vai, mano. Ficou na trave, mano. Putar um rebote. Azar também, mano. Ia ser outro golaço. Ia ser outro golaço. O cara ia fazer a dele. Eu, o dele, fiz o meu. Não dá nada. Nada. Mas vem Dudu. Ele ia fazer uma boa. Vem Dudu. Vem Dudu. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Esquece. Também nem pra dar uma sorte de bater na trave e botar na costa do Evo. Ela bate e sai pra lá. Pega na mão do Evo, tem. Parece que é fácil jogar com o Chiara, mano. Olha lá. E a frente. Porra, mano. Parece que é fácil. Os caras, mano, com três toques, o jogador chegou no ataque. Um a menos, porra. Um a menos. Eu sei que o Cristiano tá todo, né, já bagunçado. Mas já, porra, tá 5x0. Não tinha necessidade do jogador. Tá 5x0. Tem necessidade dos caras aí. Qualquer time com um a menos, nessa altura do campeonato, pegaria a bola e seguraria a bola. Zocaria pro zagueiro, meio campo. Coisa com segurança, né? Aí os caras, não. 5x0. Fazer mais um. Falta o meu. Todo mundo quer fazer gol. Zagueiro na área. Acabou ainda, não. Calma aí que não acabou ainda, não. Acabou. É isso, rapaziada. Fim de jogo, o Palmeiras... Convenhamos. Acabou com o jogo com 30 segundos, né? É. 30 segundos. Já acabou a nossa esperança de... Mas, vou falar pra você. Hoje o Palmeiras jogou muito. Acho que vem jogando muito. E eu venho falando, né? Que acho que... Não, e mostrou que vai vir pra maior campeonato. O Palmeiras tenta ser campeão aí, infelizmente. Ele ser tricampeão, que é um feito que só um clube conseguiu. Ele provavelmente mal alcançado. Torcer pra que não botar fogo esse ano. Não pipoque. Mas, o Palmeiras voltou a jogar muito. Graças a Deus que teve que ser eliminado pro Abel, né? Nossa. Ajeitar o time. Aí, agora é só brasileiro. Mas, voltou a jogar muita bola, cara. Tamo junto, rapaziada. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like. Curte, comenta e compartilha. Siga a gente nas redes sociais. Tamo junto. Fui!